E coloco o nome de todo tipo, eu sou o ditador, eu sou o duro, mas eu quero empurrar vocês no céu, meus irmãos, empurrar vocês no céu. O doutor Albrecht, em suas palavras dirigidas à mesma testemunha Gemima, perguntou se era comum o emprego de parentes na direção da IDPE. O senhor pode confirmar isso? É comum? Não sabe informar se tem filho, se tem genro, irmã, irmão? Eu não tenho. Filho na direção da igreja? Aí é diferente, não é emprego. Aí não é emprego. Segundo a própria testemunha, respondendo ao doutor Albrecht, falou que essas pessoas são empregadas porque são de sua estrita confiança. Essas pessoas, parentes ou empregadas, porque só elas são merecidas de sua inteira confiança. Pode confirmar isso? O pastor tem parentes em cargo de direção na igreja? Tem, tem parentes. O pastor vice-presidente é filho do pastor presidente. Não sabe informar se tem filho, se tem genro, irmã, irmão? Eu não tenho. Filho na direção da igreja? Na direção da igreja? Aí é diferente, não é emprego. Aí não é emprego. Enfim, são, o pastor vice-presidente é filho. Sim, o pastor vice-presidente, antes dele se tornar pastor, ele já tinha os irmãos dele que também são crentes há muito tempo e exerciam cargos na igreja. Não sabe informar se tem filho, se tem genro, irmã, irmão? Eu não tenho. Filho na direção da igreja? Aí é diferente, não é emprego. Aí não é emprego. A esposa trabalha lá também? Ela faz ação, ela faz ação, ela trabalha, trabalhar. Não sabe informar se tem filho, se tem genro, irmã, irmão? Eu não tenho. Filho na direção da igreja? Aí é diferente, não é emprego. Aí não é emprego. Como trabalhou na igreja, logicamente, fazia o pagamento. Você sabe dizer o salário do pastor aí, está abrangendo tudo? Tudo. Tudo. Olha, o salário de contra-cheque dele gira em torno de 102 salários mínimos. Mas, se formos levar em consideração os carros, blindados, o cartão corporativo, gira em torno de quase 200 mil reais. A renda dele, o que é a igreja. Sabe dizer se o filho dele também recebe também alguma remuneração da igreja? Recebe, recebe. Recebe mais de 50 mil reais em contra-cheque, mas também recebe cartões corporativos e outras BNES que vai em torno de 100 mil reais. Sabe dizer se a esposa também do pastor presidente também recebe? Recebe, como funcionária. Recebe em torno de quase 15 mil, 20 mil reais. A família do pastor, toda a família, incluindo filhos, incluindo genro, nori, irmãos, todas elas trabalham na igreja? Quase todos recebem. Recentemente, a irmã Cláudia, que era filha do pastor, era chefe do departamento de psicologia da igreja e recebia um salário de quase 9 mil reais. O esposo dela, o irmão José Hildo, assessorava o pastor, o gabinete do presidente e recebia salário de aproximadamente 8 mil reais também. Não sabe informar se tem filho, se tem genro, irmã, irmão? Eu não tenho. Filho na direção da igreja? Na direção da igreja. Aí é diferente, não é emprego. Aí não é emprego. A Gemima também, a testemunha aqui em audiência, disse que a nossa igreja, a Assembleia de Deus no Estado de Pernambuco, temendo leis contrárias aos nossos costumes, por exemplo, ela citou casamento de homossexuais, indicou candidatos a serem eleitos pelo Projeto Cidadania. Vossa senhora poderia esclarecer esse Projeto Cidadania? É, eu não conheço o Projeto Cidadania. Em termos de projeto político, a senhora ouve alguma, ou tem ouvido até aqui alguma? Não, isso é um projeto político, uma corrente política, um movimento político. Rapidamente, consiste em, houve uma época que foi preciso ter, diante das representatividades que se levantaram no meio político. Então, era representatividade defendendo determinadas liberações no âmbito social que infringia o rito da igreja, o costume da igreja. Citando um exemplo, por exemplo, o casamento homossexual, certo? Nós respeitamos homossexuais, mas nós temos costumes que respeitam o cunho bíblico, certo? Então, quando começou a surgir essa parte de obrigatoriedade, de determinadas instituições religiosas, terem que fazer casamentos homossexuais e tal, então, se sentiu a necessidade de ter representantes lá também, assim como tem representantes de outras religiões lá, né? Representantes do povo, mas que proferem a fé no Deus, seja ele qual for. Então, era preciso um representante político que representasse o povo, mas que tivesse valores morais e éticos condizentes com a palavra de Deus, né? Para ter uma voz lá no Congresso, para ter uma voz, seja em que esfera seja, seja municipal, estadual ou federal. Então, daí que surgiu a necessidade de se ter um representante, por conta das prerrogativas de leis que iriam ferir os nossos costumes bíblicos, entende? Então, foi nesse patamar aí que eu tenho conhecimento do surgimento do projeto Cidadania.